A Keno anunciou a nova câmera EOS R100 e a lente RF 28mm f2.8 STM. A nova câmera se destaca por ser compacta e leve, sendo uma escolha interessante para novos fotógrafos. Ela possui um sensor APS-C de 24,2 megapixel e o processador de imagem DigiQ8, além de vídeo 4K até 30fps e Full HD até 24fps, além de autofoco com detecção de olhos e rústios e capacidade de conectividade Bluetooth e Wi-Fi, facilitando a conexão com celulares. O visual LCD traseiro tem 1,04 milhões de pontos e ele não tem inclinação ou articulação. E ele não traz o Jakumu Tote Screen. Dessa forma, para definir o ponto de foco, o usuário precisa calibrar o D-pad e navegar pelas opções de menu por meio dos botões. Outros recursos incluem suporte para o único cartão de memória SDUHS-1, microfone e entrada micro HDMI, Bluetooth e Wi-Fi em um peso de 356 gramas. A câmera será lançada em julho e pode ser adquirida com um kit de lente por cerca de 600 dólares, cerca de 2.970 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.